E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vila Máquina, manutenção de ferramentas elétricas. Tô com essa GMS 34, comecei a fazer um orçamento nela aqui, resolvi parar pra nós gravar um vídeo. Eu tenho um no canal aí, a GDC 34, né? GDC 34, essa aqui é uma GMS 34, aí a primeira que vem... Não, essa aqui já é a segunda, a outra eu não tive a oportunidade de gravar um vídeo. O rapaz, o dono da máquina, mudou de cidade, um pedreiro, ele ia reformar, falou que não ia nem usar a máquina. Ele tinha boas lembranças, da época que começou a trabalhar com pedreiro e tal, ia reformar e deixar ela quietinha. Essa daqui o dono quer fazer uma avaliação pra ver se vale a pena consertar. Eu retirei as escovas de carvão, pude notar duas coisas aqui a princípio. Essa daqui, ó, ela tá engiada, essa escova de carvão, isso é que significa o quê? É que houve um superaquecimento dentro da máquina. Quando ela diminui aqui, ó, quando a máquina ela diminui a molinha, ó, houve um superaquecimento, a diferença de um pra outro. Já dá pra ver. A segunda coisa que eu observei aqui na escova de carvão, a gente vai olhando a máquina, detalhes, né, pessoal? Detalhes, quem quer aprender ou quem quer ser um bom profissional tem que se atentar a detalhes. Detalhes. O que acontece? Eu notei que ela foi lixada, a escova de carvão. Isso acontece por dois motivos. É, ou a escova de carvão não é própria pra máquina, a pessoa quer lixar e adaptar. Ou o porta-carvão derreteu, quando ele aquece, ele diminui, fecha o diâmetro dele. E aí não permite que a escova de carvão, ela, ela passe. Eu tenho um vídeo no canal aí falando a respeito disso aí, como é que fazer, né, quando isso aí acontece. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada dentro da máquina aí, é, pra ver o que que tá acontecendo, né. Se você não é inscrito no canal, nós somos o Vila Marque, trabalhando com o conceito de manutenção de ferramentas elétricas. Vídeo todos os dias, 8 da noite e ao meio-dia, no domingo, né, tamo com o plano aí de também colocar vídeo todos os dias, ou 11, ou meio-dia. Mas 8 da noite já é certo de tá colocando aí, beleza? Pra você que tá acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado, tá? Tem gente aí que tá acompanhando todos os dias, todo vídeo que a gente coloca, a pessoa tá vendo lá, tá observando, isso é muito importante. E o like é mais importante ainda, pessoal, que deixa, ó, carcaceamento, né, teve carcaceamento, alguns pontos pretos, alguns pontos queimados aqui. Esse aqui não precisa, ó, já achei. Não precisa nem ir longe com essa máquina aqui, pessoal. Dá uma olhada, dá uma observada na bombina, né, como é que a bombina tá, a mídia resistência dela. Mas o induzido aqui já foi. E esse induzido aqui já, já era, né? Só de, ah, então a princípio aqui, ele quer ver se vale a pena consertar. Um induzido desse aqui, uns 130, uns 30 da escova de carvão, uns 160, mais a flange. Botar uns 170 reais aí, tem coisa que a gente não acha, tem paga a frete. Em média, uns 180 por aí, só de, por aqui, que eu já tô vendo por alto aqui, sem mão de obra, essa peça. Porque, quando se trata de peça, você, é difícil você encontrar, né? Quando a máquina, ela já tá ali, foi lançamento, aí, peça tudo que é canto, né? A Bosch, Maquita, essas marcas aí, você já encontra com facilidade. Qualquer peça, mas quando vai saindo de linha, já fica um pouco mais complicado. Vamos dar uma olhada aqui dentro aqui, ver o que que tá acontecendo aqui dentro. Se tem alguma coisa, é, diferente, né? Já peguei cada situação aí que, dá uma olhada aqui. Ó, esse cabo, esse cabo colocado nela, cabo PP, é um cabo, com três fios, pessoal. Ó, é um cabo com três fios, é, normalmente, Normalmente, quando, o cabo queima, né, da máquina, É, o dono da máquina, ele não se importa não, ele quer ver a máquina funcionando. Já tem, ele vai colocar com três, com quatro, se der e passar aqui, ele vai colocar, né? É, já peguei casos aqui, caso de... Colocar com três, e a pessoa errar aqui a ponta, lá na tomada, colocar dois aqui, ó. Tem um preto, um verde e um branco. Todos esses aqui, eles estão vindo do cabo PP aqui, ó. Tá vendo? Tá vindo aqui, ó, do cabo. Se a pessoa botar uma ponta aqui, ó, tá lá, lixadeira, acho que a 20, 180 da Bosch. Tá aí, no canal, que peguei dessa forma aí. Pessoal, vai deixando um like aí, vai deixando um joinha, não esquece, Não, nos incentiva bastante de postar novos vídeos aqui no nosso canal. Vou só retirar aqui, ó, medir a resistência dessa bobina. Não vou retirar a bobina da carcaça, não. Vou só retirar ela daqui, ó. O interruptor. E medir ela na molinha, lá embaixo. Tem uma molinha ali, ó, dá pra colocar na molinha. Dá uma... Aqui, ó. Vou medir a resistência. Tá aqui. Vamos ligar aí, botar na escala de... Já tá, já, na escala de 200 aqui. Vamos ver como é que tá a resistência dessa bobina. Escolher uma das pontas aqui. Vou colocar lá numa molinha lá dentro, pra não retirar. Colocar na molinha mesmo. Vamos ver quanto é que vai dar de resistência aí. Acho que não tá passando, parece, pessoal. Ah, sim. Tá, tá. 2.6. Um lado, 2.6. Vou pegar a outra ponta do fio aqui. Vou botar na molinha lá também. Precisa retirar ela daqui. Já de olho lá no multímetro. Correto é retirar, tá, pessoal? Correto é retirar. Ó, pessoal. O outro lado não tá dando nada, ó. Ó. Colocando aqui, ó. Deve tá rompido. Não deu nada, 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 pessoal. Ou eu tô colocando no fio errado. Deixa eu ver aqui. Não. Ah, tá, sim. Eu tava colocando no fio errado, ó. É, 2.6 também. É, 2.6. A bombina não tá, não tá alterada, não, pessoal. Ó. Mesma, mesma resistência aí do outro lado. Então, no caso dessa máquina aqui, né, no caso dessa máquina aqui, tem que trocar as molinhas. Né, as molinhas tão gastos, fazer uma limpeza, a lubrificação na máquina. É, vou passar o orçamento aí, o orçamento aí pro cliente. Passar o orçamento pra ele. Falar a respeito aí da, da flange que, né, que veio faltando. Não me atentei, isso é muito importante. Quem é técnico, recebeu a mercadoria, recebeu a máquina, já tem que relatar na hora, ó. Tá faltando, é, flange, é, tampinha da escova de carvão. É, tudo isso aí tem que ser notado a princípio ali, primeiro momento, já na, é na vista do cliente, né. É, você que ficou até o final, muito obrigado aí, por ter acompanhado nosso, mais um vídeo aqui do Vila Mac. Se inscreve no canal, pra que, e ativa o sininho, pra que todo vídeo que a gente colocar no YouTube, notificar vocês aí que chegou um novo vídeo, beleza? Muito obrigado aí, esse foi o orçamento da GMS 34, induzido, flange, escova de carvão, limpeza e lubrificação. Valeu? Forte abraço, até o próximo.